Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Estamos aqui hoje com o Jordano e com o Junior Tunis, os dois são alguns dos idealizadores, juntamente com o pessoal de Gravataí, do primeiro à edição dos Baixos Taps. Vocês vão falar um pouquinho, até para o pessoal de casa conhecer como vai ser o evento. Junior, conta um pouco para o pessoal aí, existe inclusive uma questão de beneficente em prol do evento, não é somente trazer o pessoal aqui para a cidade. Boa tarde, eu sou o Junior, como todo mundo sabe, trabalho lá na Panther. A gente está trazendo agora esse evento em Taps, a primeira edição, e ele é um evento 100% beneficente. Ele, em uma parte da entrada, vai para o concerto do carro do Carlos, que é um dos integrantes da família Clio RS, lá de Gravataí. Ele se acidentou, indo para o encontro, e nós estamos dando essa força para ele. E o alimento não perecível que vai ser dado também na entrada, ele vai ficar aqui na cidade, a gente vai escolher uma entidade e vamos fazer a doação. Agora é dia 25, domingo, vai ter o encontro aqui no Camp, um lugar maravilhoso aqui, tem toda a infraestrutura que a gente precisa, churrasqueira, tudo aqui na beira da praia. Eu acredito que o pessoal vai gostar aí e vale a pena conferir. Todo mundo aí apaixonado por carro, vai ter carro antigo, vai ter carro baixo, bicicleta, baixa também, todo esse segmento aí. A partir de que horário, Jordano, começa o evento, que é no domingo, né? A partir das 8 horas, né, Tunis? Das 8 horas, daí vai ter lugar para fazer churrasco, tudo aí, quem quiser vir fazer seu churrasco, o evento vai ter às 6 horas da tarde, por aí. Vai ter campeonato de medição, né, de altura, vai ter brinde também, vai ter sorteio dos ingressos, os primeiros 300 ingressos que comprar vai ter sorteio. Vai ser bem legal o evento, vai ser... Aguardem, vem aí, primeiro baixos tapis, baixos tapis. Entrada R$ 15,00 e um quilo de alimento não perecível. Dia 25 de novembro, no recanto da Lagoa, em Tapis e o Grande do Sul. PJ, organizadores, exclusivo car, Tunis House, família Clio RS, voz às suspensões, Crazy Customs. Produção, DJ William Peixoto. Então tá aí, a partir das 8 horas da manhã, um quilo de alimento não perecível, pelo carro que entrar, e R$ 15,00 por pessoa. Querendo deixar o agradecimento aí, o nosso parceiro aí, que é o Leandro, lá do Bos Amorcedores de Gravataí. O Márcio, da Crazy Customs, faz a personalização de porta-mala e interior dos carros. A Té vai estar aí mostrando os carros agora, dia 25, quem quiser vir. Também os guris lá da família Clio RS, que estão junto com nós também, nos dando o apoio. E claro, meu amigo Jordão também aqui, de Tapis, da Exclusivo Car. Tamo junto aí nessa, nesse engajado aí, nesse evento aí, pra dar uma divulgada na nossa cidade também, e mostrar as coisas que a gente gosta aí, que é carro baixo. É, vamos deixar também o nosso agradecimento, claro, pra todos os nossos patrocinadores aí. O pessoal aqui da cidade tem uns quantos patrocinadores no evento. Alguns patrocinadores de fora também estão ajudando aí. E vamos deixar o nosso muito obrigado por ter acreditado na nossa ideia e nos dado essa força aí de fazer acontecer esse nosso evento aí. Muito obrigado a todos aí. Espero que dê um dia lindo, domingo, e vamos pra frente. Vamos pro evento. Tchau, 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 tchau.